pavê de limão uma sobremesa deliciosa para fazer hoje mesmo e você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito em nosso canal não deixe para depois e já se inscreve pois temos sempre vídeos de receitas fáceis como esta vamos iniciar raspando as cascas dos limões que vamos utilizar para receita com as raspas já prontas os ingredientes que vamos precisar são duas caixas de leite condensado de 395 gramas cada duas caixas de creme de leite de 200 gramas cada um pacote de biscoito doce de sua preferência esse é de 164 gramas as raspas dos limões e 200 ml de suco de limão aqui foram cinco unidades em um liquidificador vamos colocar as duas caixinhas de leite condensado as duas de creme de leite e o suco do limão vamos bater por aproximadamente dois minutos vamos despejar em outro recipiente gente aqui já vira um mousse basta colocar as raspinhas por cima e levar para a geladeira mas vamos seguir em frente com a receita agora vamos começar a fazer a montagem do nosso pavê coloquei aqui os biscoitos em um prato para poder facilitar e deixei um pouco de leite para passarmos os biscoitos esse biscoito é bem macio então na hora de passar no leite tem que ser bem rápido vamos começar colocando uma camada de mousse no fundo da forma e espalhar gente e me conta aí de qual cidade vocês nos assistem para sabermos até onde nossos vídeos estão chegando agora vamos fazer a camada de biscoito vamos passar eles no leite e já colocar na forma fazendo a primeira camada de biscoito e assim vamos ir fazendo cada camada até o fim da forma gente o biscoito foi o suficiente para o tamanho da forma que tem aproximadamente 26 por 16 cm e 5 de altura agora vamos colocar as raspinhas de limão e levar à geladeira não precisa de levar ao freezer quanto mais tempo deixar na geladeira mais firme vai ficar sua sobremesa sobrou aqui uma quantidade de mousse que vamos colocar em outro recipiente e jogar umas raspinhas por cima passadas 5 horas vamos cortar a nossa sobremesa e veja como ficou muito bonita não é dá para ver bem as camadas e o sabor é uma delícia então gente essa foi a nossa receita do dia eu espero que vocês tenham gostado que façam curte e compartilha esse vídeo fiquem todos na paz e aguardo vocês no próximo vídeo e aí e aí e aí